Música 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 O que é isso? Ayaça pra que Zé Uh, uh, adoncê Adoncê Oh, uh, adoncê Oh, yeah Uh, adoncê Waco me moussê Adoncê Um, adoncê Um, adoncê Yeah Uh, adoncê Asta, adoncê Vê, 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 me l Uh, adoncê Ayaça pra que Eu sou um muslim, eu não vou fazer 20! Eu sou um homem que me mostrou, mas eu sou um homem que me mostrou! Eu disse que eu disse que eu sou um homem que me mostrou! Eu sou um homem que você conhece! Eu sou um homem que eu tenho que ser um homem que me mostrou! Eu estou vibrando sobre as pessoas que estão em casa! Oh, 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 oh Oh, 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 oh